Resumo da novela, Fuzue, capítulo de quarta, de 6 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Fuzue, capítulo de quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Preciosa tenta se entender com Luna. Bebel questiona Heitor sobre os documentos da outra filha de César. Claudio aconselha Miguel. Merreca sequestra Preciosa e Luna. O mensageiro do hotel observa Miguel e Claudio e alerta Olivia. Soraya estranha o sumiço de Luna. Miguel afirma a Claudio que encontrará a cata-ouro. Luna tenta proteger Preciosa de Merreca. Miguel e Claudio saem do hotel fantasiados. Rui descobre que Olivia está espionando Miguel, e a chantageia. Jefinho estranha ao não encontrar Luna em casa. Pascual avisa Heitor e Bebel sobre o sequestro de Preciosa. Luna questiona Preciosa a respeito de César. querida mais cata-o á. Continua. Paul tutelar Preciosa Emilio Check it out. omi Clapping Award Punto Lab A